Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Ele conhece tua vida e a minha, Dele ninguém poderá se esconder, Tudo Ele sabe, tudo pode, tudo vê, Pois Ele sabe quantas estrelas tem, Do firmamento em toda a galáxia sua, Sabe até a distância que tem, Do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Sabe contar os grãos de areia que há no mar, Pode acalmar o vento e a tempestade, Quando Ele faz chover ninguém pode parar, Pois Ele sabe quantas estrelas tem, Do firmamento em toda a galáxia sua, Sabe até a distância que tem, Do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Sabe das coisas mesmo antes que aconteça, Sabe o que irá suceder antes do pôr do sol, E o que há de vir antes que o dia amanheça, Pois Ele sabe quantas estrelas tem, Do firmamento em toda a galáxia sua, Sabe até a distância que tem, Do céu à terra e do sol à lua.